Oração aos Ciganos Dourados Ciganos Dourados, me auxiliem neste momento de aflição. Que eu seja amparado por sua luz dourada e meus problemas sejam sanados de imediato. Pela força das moedas, a fartura e a prosperidade cheguem até mim. Que os meus baús também se encham de esperança e proteção. Que a vaidade e a ganância jamais façam parte de meu íntimo. Que a fé seja instalada em meu coração. E que eu nunca esqueça o poder do brilho do ouro. Pois se o ouro brilha, o seu brilho também cega. Podendo nos tirar do caminho certo. Que eu tenha discernimento e equilíbrio para nada mais faltar em minha vida. Amém. 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 Amém.